Não vou cuidar mais ainda. Vamos ruir no João Cleber. Show! Calma aí, vem cá, vem cá cara. Vem cá velho. Tá, tá. Rapidão, rapidão, rapidão. Tá tudo bem, preciso de uma ajuda tua cara. Eu acho que eu vi você vindo aí, acho que você vai poder me ajudar cara. Dá para cruzar comigo? Que isso cara? Não, cruzar cara. Cê é doido meu! Cê tem uns braços legais, cara, cê vai me dar uma pegada forte. Cê não vai me dar uma pegada forte. Calma aí, cara, tô falando de cruzar a rua cara, que eu tenho síndrome do pânico, me ajuda a cruzar a rua aí cara. Vá cruzar com a sua voz, vai com a sua voz. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.